Em Brasília, o Congresso Nacional retoma amanhã os trabalhos legislativos com uma pauta de projetos que pode provocar ainda mais retrocessos ao trabalhador, como as reformas da Previdência, Trabalhista e a Terceirização. Veja na reportagem de Welson Kalinowski. Na Câmara dos Deputados, a reunião das lideranças está marcada para amanhã desta terça-feira. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, deve tentar impor uma agenda com pautas de interesse do Palácio do Planalto, como a reforma da Previdência. Esse tema hoje está em uma comissão especial, que vai ter como presidente o Carlos Marum, como tudo indica, e o relator, seu Arthur Oliveira Maia, também apoiado pelo governo. Então, essa comissão, digamos que é o ponto principal da discussão dessa reforma da Previdência. Para o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, o DIAP, a reforma do trabalho, anunciada no final do ano passado, também estará no topo da lista. Tende a reforma trabalhista a andar bem próximo do tempo de tramitação com a reforma da Previdência. O ponto que mais preocupa na nova lei é a liberação da negociação direta entre trabalhadores e empregadores. Depois de concluídas lá na Câmara dos Deputados, as reformas da Previdência e do trabalho, obrigatoriamente irão tramitar aqui no Senado Federal, que agora é presidido por Eunício Oliveira, senador alinhado ao Palácio do Planalto. Mas amanhã, o que será tratado por enquanto, é a chamada Agenda Brasil, mas que também traz pautas polêmicas, como o PL da terceirização, que ainda pode causar muita dor de cabeça para os trabalhadores. O maior risco da aprovação do PL da terceirização é a flexibilização das relações do trabalho e a precarização. A expectativa é que o texto seja alterado por influência do relator, o senador petista Paulo Paim. A perspectiva é que haja um diálogo maior, em função do relator, o senador Paulo Paim, ter sempre nessas matérias trabalhistas, ele tem conseguido avançar no Senado Federal especificamente. Então a gente acha que é possível melhorar alguns pontos da proposta que veio da Câmara.